Oi gente, tudo bem com vocês? Então, depois de muitos meses sem gravar vídeo, sem botar nenhum vídeo aqui no canal Eu resolvi fazer esse vídeo, como vocês viram aí na descrição É sobre um aborto espontâneo que eu tive Nós estamos no mês de setembro, foi mês passado, mês de agosto E eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre isso, sobre o que aconteceu E foi um momento chato, né? Vou contar tudinho pra vocês, se você quer assistir esse vídeo, continua aí Não esquece de dar o seu like, se inscreve aqui no canal Agora eu prometo, gente, que vai ter vídeo toda semana Vou fazer de tudo pra conseguir colocar vídeo toda semana, tá bom? Então, se você quiser saber sobre esse aborto espontâneo Que foi muito chatinho, mas já passou, graças a Deus Fica aí e assiste esse vídeo comigo, tá legal? Bom, gente, como eu falei com vocês, é... no dia... Minha... vou começar assim, desde bem do comecinho, tá? Minha última menstruação foi dia... deixa eu ver aqui o que eu anotei, gente Foi dia 15 de abril de 2020 Foi minha última menstruação Aí passou, abriu, né? Abriu maio, junho, julho E eu não menstruei mais Foram três meses É... até porque eu tomava anticoncepcional Né? Eu tomava remédio E resolvi parar Meu esposo e eu, a gente estava querendo ter filho Então eu resolvi parar de tomar o anticoncepcional Daí, então, eu fiquei... eu acho que foi por isso Fiquei os três meses sem menstruar Por causa do remédio que eu tomava De repente desigulou meus hormônios Foi até o que o médico falou comigo Então, dia 15 do 4 foi minha última menstruação É... no dia 13 de agosto Eu resolvi fazer um beta Por que eu resolvi fazer um beta? Porque eu já estava esses três meses sem menstruar E... né? Resolvi fazer pra saber se eu estava grávida, se eu não estava Resolvi esperar esse tempo pra poder fazer E daí eu fui, gente, fazer o beta Foi fazer o beta Foi dia... como eu já disse, né? Dia 13 do 8 Eu fui fazer esse beta Né? Aqui eu falei... é isso aí Dia 13 do 8, 13 de agosto Eu fui fazer o beta No beta... eu não sei, gente Se vai dar pra vocês verem do jeito certo Porque eu estou filmando com a câmera frontal do celular, tá? Nem sei se a imagem vai sair muito boa Por conta do celular Ó, eu fui fazer o beta dia 13 de agosto Ó 450 Né? Eu fiz o quantitativo Foi esse o valor quantitativo que deu no meu beta, tá? E aí, gente? Fiz esse beta Fiquei feliz da vida Falei pro meu marido, tá? E... Depois desse beta aqui No dia 13 O que que aconteceu? É... no dia seguinte... Nesse mesmo dia Eu dei uma limpeza aqui em casa Dei uma geralzinha Mas sem pegar muito peso Sem fazer muita extravagância, né? Mas aí... Limpei a casa Quando foi no outro dia No dia 14 de agosto Eu comecei a ter sangramento Saiu um sanguinho Fui no banheiro Fui no banheiro Fui xixi E quando fui me secar Tinha sangue Até então, gente Eu achei que... Que fosse até normal Porque na minha primeira gestação Aconteceu isso, né? Que foi o sangramento de unidação Então eu achei que era normal Né? Isso foi mais... Por volta de umas... Seis horas da noite Por aí Aí... Quando eu vi que o sangramento Tava aumentando Eu falei com o meu esposo E a gente foi na maternidade Chegando na maternidade, gente O médico, ele... Me examinou Né? Fez aquelas perguntas todas e tal Aí me examinou E me pediu É... Primeiro, ele colocou um aparelhinho De ultrassom mesmo Só que na maternidade que eu fui Não faz ultrassom Só que ele tem lá no consultório dele Um aparelhinho Que ele bota assim Só pra dar uma olhada Ele me deu o toque Falou que o colo do útero tava fechado Tava normal, fechadinho E... Analisou lá, né? Aí sentou lá na mesa dele comigo Aí conversou Falou assim Olha só Vou te pedir uma ultra Uma transvaginal Você vai lá e faz Mas eu acho que a sua gestação Não vai adiante Né? Só falou isso Não falou mais nada E me pediu uma ultra Isso no dia 15 de agosto No dia 15 não, desculpa No dia 14 de agosto Quando foi no dia 15 de agosto Eu fui fazer a ultra Tá aqui a ultra Fui lá fazer a ultra Deixa eu ver se é essa aqui mesmo É, dia 15 de agosto Fiz a ultra E aqui tava Ó, quer ver? Gestação Ó, conclusão Gestação tópica Em torno de 6 semanas 6 semanas e 6 dias Tá vendo? 6 semanas e 6 dias Pera aí, Julia A mamãe tá ocupada 6 semanas e 6 dias E daí Vai pra lá, Julia Brincar Aqui, ó Saco gestacional Tá vendo? Ó, saco gestacional Ó Saco gestacional vazio Até então também, gente Eu não fiquei tão nervosa Porque na gestação da Julia Também foi assim Eu fui no médico E o médico falou comigo Que não tava vendo nada Só que tem um detalhe Aqui Né, é Conclusão Gestação tópica Em torno de 6 semanas e 6 dias É Eu já tava com 6 semanas Então, pelos cálculos do médico Já era pra ter o embrião Ou pelo menos A vesícula vitelina E aqui Ele não viu Nem o embrião Nem a vesícula vitelina Então, ele já chegou pra mim mesmo A cara grande falou Osana, eu acho que você Tá com uma gestação anembrionária Até então, gente Eu já tinha ouvido falar Mas não Não sei Não levava muito a sério, né Tipo O que ia acontecer comigo um dia Sei lá Alguma coisa assim É E daí, gente O que que aconteceu? Voltei pra casa Nesse dia 15 Super triste Meu esposo foi comigo também Voltei triste Chorei e tal Não sei o que Não sei o que Só que assim É Ele pediu pra eu repetir o exame Depois de 15 dias Foi 15 dias? Não Foi, acho que foi uma semana Ou duas semanas Eu não lembro Foi por aí Aí Eu anotei tudo aqui No dia 18 Vai brincar, Júlia Vai brincar No dia 18 Eu fui fazer outra outra Aí fiz a segunda outra Nessa outra aqui, gente Já foi, né Tipo Conclusiva Porque eu passei assim Do dia 15 Pro dia 18 Eu tive Assim O sangramento foi maior Então aí eu já tinha me conformado Não me conformado Mas já tinha assim Já tinha caído a ficha Que eu tinha tido um aborto Espontâneo Aí aqui, ó No dia 18 No dia 18 não, gente Perdão Dia 22 Foi no dia 22 Que eu fiz a outra Isso Foi no dia 22 Antes disso, gente Foi mal Esqueci mais um detalhe No dia 22 Eu fiz Um outro Beta HCG Eu fiz um outro beta No dia 22 No dia 18 Aí, ó Olha aqui, ó 350 Ou seja O nível de HCG No meu sangue Baixou Aí foi onde eu tive a certeza Que realmente eu tinha abortado Aí, gente No dia 18 De agosto Eu fui fazer outro beta Aí, ó Vê se dá pra vocês verem 350 Tá vendo E o primeiro Ele tava Em 450, né Tava em 450 E aí eu fiz esse beta E quando eu fiz esse beta Que eu cheguei à conclusão De que realmente Eu tinha tido um aborto espontâneo Aí no dia 22 Eu fui fazer outra outra Que o médico tinha pedido Pra eu repetir, né Quando eu cheguei lá Conclusão Gestação tópica Interrompida Em torno de Oito semanas Ou seja Realmente eu já tinha tido Um aborto espontâneo Aí ele me mostrou lá Direitinho Médico muito bonzinho Da Júlia Eu fiz todas as úteras Com ele também Aqui, ó Tá vendo, ó O meu útero E aqui o colo do útero Já tava abrindo, ó Tá vendo E foi aí Que eu cheguei à conclusão, né Que eu tinha tido Um aborto espontâneo É... De uma gestação Anembrionária mesmo Não tinha embrião Né, e... Assim, eu fiquei muito triste Meu esposo também Ficou triste A gente ficou bem chateado Porque a gente queria Afinal, né, gente É... Eu tô com 30 anos já Eu não quero ter que esperar mais Pra ter um próximo filho Sabe? Eu tenho dois filhos já Que é o Iago e a Júlia Essa é a minha quinta gestação Essa que eu perdi Foi a quinta gestação Que... A primeira foi a que eu perdi Já pertinho de... De nascer, né Que tem vídeo aqui no canal É só você ir lá E olhar lá Ou então vou botar aqui O card desse vídeo E... Aí tive o Iago depois Depois veio a Júlia E agora veio essa Né, fazer o quê? Minha quinta gestação, gente De onde eu tirei isso? De quinta gestação Essa foi a minha quarta gestação Que foi da Ana Luísa Que eu perdi O Iago, a Júlia E essa agora E aí depois de um tempo, gente Eu fui na médica Né, passei na maternidade Pra mostrar outro E daí eu pensei que eles iam fazer a curetagem Só que quando eu cheguei lá Gente, eu tava com sangramento terrível Terrível Fiquei cheia de vergonha A médica foi me dar toque Pra ver como tava o meu colo do útero Porque ela falou comigo que se o colo do útero tivesse aberto Né, dava pra fazer a curetagem no mesmo dia Se não tivesse, né Que ou eu aguardava Pra poder sair tudo sozinho Né, aí o que que ela fez? Ela falou assim Eu vou te passar uma outra ultra Vou te pedir uma outra ultra Depois de mais uma semana Foi o que eu fiz No dia 31 Eu fiz, ó 31 de agosto Eu fiz outra ultra Tá vendo? Aí aqui fala A ausência de imagem sugestiva de gestação tópica acima de 5 semanas Aí aqui tá falando, ó Fundo de saco livre E o endométrio E ainda não tinha saído tudo Aí aqui, ó Dia 31 Ainda não tinha saído tudo E ainda tinha algumas coisinhas aqui Ó a diferença que ficou Do meu útero, tá vendo? Foi assim que ficou Isso aqui é o endométrio Que é onde Que é o restinho, né Da gestação E esse aqui é o meu útero E foi assim, gente Que aconteceu Resumindo Hoje é dia 29 de setembro 29 de setembro Depois disso tudo Eu não voltei pra fazer a ultra Né, não voltei pra fazer a ultra ainda Vou voltar Vou lá fazer a ultra ainda Aí fiz essa última ultra aqui A médica falou que não ia ter necessidade de fazer a curetagem Porque tinha muito pouquinho São 18 milímetros 18 milímetros Então ela achou que não tinha necessidade de fazer a curetagem Eu dei graças a Deus Porque eu morro de medo, gente Esse negócio de anestesia geral não é comigo, não Aí Depois disso Né, que foi Dia 14 começou o sangramento Dia 14 de agosto Nós estamos no dia 29 de setembro Olha quanto tempo já passou E o meu sangramento não parou totalmente ainda Não parou totalmente ainda Ele, assim, no começo, nas primeiras semanas Ele ficou bem tenso Depois ele para e volta Para e volta Fica uns 3 dias sem vir nada Dois dias e depois ele volta de novo E por aí eu vou, né, gente Aí vocês me perguntam Rosana, você quer engravidar de novo? Quero engravidar de novo Você virou tentante? Não Não virei assim Não posso dizer que eu virei uma tentante Porque uma tentante Ela está lá Tomando É Regulando Regulando não Não posso dizer, gente Uma tentante Ela fica lá Observando Ovulação Essas coisas Mas Eu não estou fazendo nada disso, gente Eu estou, assim, deixando O ar, entendeu? É No dia que for Da vontade de Deus Quando Deus quiser Né Porque eu engravide Eu vou engravidar Mas não estou ansiosa Não estou me prevenindo também Não estou tomando remédio Não estou usando preservativo Não estou me prevenindo Então, assim A hora que for de vir Vai vir Eu creio que tem um tempo para tudo Né Se isso Se essa gestação não foi para frente É porque não foi da vontade de Deus No momento, assim, que eu descobri, né Que eu tive um aborto espontâneo Claro, eu chorei Eu senti Fiquei, assim A primeira semana Eu fiquei Bem triste Mas Até meu esposo, assim Aceitou bem, sabe A gente estava querendo Mas ele também aceitou bem Os anão Até me consolando Não fica triste, não A hora que for para ser Vai ser Se não veio agora É porque não estava na hora Sabe E É isso, gente Eu Vou esperar em Deus O momento certo Se não aconteceu agora Porque não era para acontecer Remédios Eu estou tomando Não tomei nenhum remédio Ah, tomei sim Tomei sim Me lembrei agora Eu tomei uma injeção no hospital Que ela me deu Ela disse que é uma injeção Que Que a mulher toma Assim que ela tem filho Assim que Que passa o parto Eles aplicam essa injeção Que é para Contrair mais o útero Para poder limpar E foi o que ela me deu Foi essa injeção Foi só o que eu tomei É Para o aborto Né Espontâneo É Mas assim Remédio que eu estou tomando agora Eu estou tomando agora Né É Como eu falei para vocês Eu não estou assim Desesperada Para engravidar Mas Estou tomando Ácido fólico Né Porque eles dizem que é bom Você tomar pelo menos Nos três meses antes de engravidar Então eu estou tomando ácido fólico Tomei uma caixinha de ácido fólico Até agora Uma caixa de ácido fólico E comprei o Lavitan De A a Z Que também é rico em ácido fólico Estou tomando ele E é só isso Que eu estou tomando Estou evitando cafeína Né Não estou bebendo café E é isso Não estou ingerindo bebida alcoólica Acho que é só isso Mas é isso gente Então esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham entendido Tudo que eu disse né A respeito do meu aborto espontâneo De uma gestação anembrionária Eu perguntei ao médico direitinho Quais são as causas Dessa gestação anembrionária Perguntei direitinho a ele Ele falou que Isso pode ser por causa dos hormônios No meu caso né gente Como eu fiquei Muito tempo tomando remédio Desde quando eu tive a Júlia Que eu comecei a tomar remédio A Júlia está com quatro anos Quatro anos Então ele disse que pode ser isso Que pode ter sido dos hormônios Então Meus hormônios estavam de gruado Estava tudo uma bagunça Então eu acho que Provavelmente foi isso Ele falou que em cada mulher Isso pode acontecer uma vez Não é certo que não vai acontecer de novo Então eu também estou com um pouco de medo Não é certo que não vai acontecer Não é garantido Mas ele falou que é raro acontecer de novo Entendeu? Então é isso gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá? Deixa o seu like Eu prometo que eu vou botar mais vídeo aqui no canal Estou querendo dar uma investida também Vou comprar uma câmera Comprar uma câmera Um tripé Para dar uma melhoradinha E vou começar a gravar mais vídeo aqui para vocês Tá bom? Amanhã provavelmente eu vou fazer um vídeo de vlog Eu tenho muita coisa para fazer amanhã Como eu falei Eu falei e não falei, né gente? A minha menstruação Era para ter vindo normal esse mês E não veio Amanhã eu vou fazer um exame de sangue No beta-HCG Só por desencargo de consciência Só para eu ficar mais tranquila E se der negativo Eu vou repetir a outra Para saber como é que está aqui Se está tudo limpinho Se está tudo certo E é isso, gente Esse foi o vídeo Muito obrigada por assistir até aqui Se você ficou até aqui Deixe seu like Se você não é inscrito Se inscreve no canal Que vai ter muito vídeo legal vindo por aí Dessa vez eu vou me esforçar Tá? Mesmo que assim A qualidade do vídeo não fique muito boa Porque eu estou gravando no celular Né? Era mais isso também Que estava me desanimando de gravar vídeo Mas é isso aí, gente Deixe seu like Obrigada Fica com Deus E um beijo